Bom, pessoal, respondendo à questão de economia da Banca SESP 2019, que diz, indicadores como o índice de desenvolvimento humano, calculado a partir da média geométrica de indicadores com expectativa de vida ao nascer, anos médios de estudo, anos esperados de escolaridade e produto interno bruto per capita, são considerados indicadores. Então, indicadores como o IDH, qual é a classe deles? Esses indicadores que são uma reunião de outros, então você tem não apenas um, mas você tem mais de um, como, por exemplo, os indicadores de expectativa de vida, de escolaridade, de produto interno bruto per capita, eles formam um índice. Então, por exemplo, como o índice de desenvolvimento humano, e eles são classificados como indicadores sintéticos, justamente por fazer essa reunião de outros dentro de um só. Então, o índice de desenvolvimento humano, ele é considerado um indicador sintético, tá? Os demais, só para a gente entender o que eles indicam, né? Então, a gente tem o de consumo, o de insumo, né? Que são aqueles indicadores que vão medir a necessidade de recursos humanos, financeiros, enfim, para a realização de determinado projeto ou atividade. O de processos, né? Que são aqueles que vão medir, por exemplo, a efetividade, o índice de lucratividade, de produtividade, enfim, indicadores muito comuns, esses indicadores de processos dentro das empresas, né? Para ver o desempenho em determinadas áreas. Os subjetivos são aqueles que medem, por exemplo, você tem um projeto e você tem ali, você quer medir a autoestima dos jovens dentro desse projeto, né? Como eles estão se sentindo, como de fazer parte desse projeto, enfim. É algo bem subjetivo, bem qualitativo, né? E os analíticos que são aqueles que medem algo muito bem específico. Então, por exemplo, é a taxa de desemprego, né? É um indicador analítico. A taxa de evasão escolar é um indicador analítico, né? Então, eles vão medir uma área só da social, né? A reunião desses indicadores analíticos é aonde você forma um índice, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, que aí passa a ser um indicador sintético, tá? Então, nessa questão, a letra correta é a letra A. E aí E aí